Se eu soprar Pode ser que o vento venha a mudar Tem de ser Não há pior altura para me perder Tem de ser Tem de ser Desta vez Agar bem o que o destino me deu Tem de ser Faz só o que vim cá fazer Tem de ser Tem de ser Meu amor Enquanto o tempo corre Eu vou te dar a mão E vais ter que aturar Todas as pisadas que eu vou Nós vamos passear Talvez até casar num bar A vapor Eu não me importo Ficar fomeiro Se assim for Meu amor Vou fazer tudo para me pôr a mexer Tem de ser Não faço mais do que me manda ao dever Tem de ser Tem de ser Tem de ser Sabes bem Tento evitar mas sou filho da mãe Tem de ser Põe o compromisso Põe o compromisso a vender Tem de ser Tem de ser Tem de ser Tem de ser Nós vamos passear Talvez até casar num bar Quando eu for Eu não me importo Ficar fomeiro Se assim for Mas inclusive Tema Sabe Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.